Como é que é malta do aço? Bem, como vocês já viram aí no título, hoje vamos falar de despesas. Money, large, jam, pacaguita. Bem, foi-me sugerido por um subscritor eu abordar quanto é que eu gasto com o Honda por ano. Seja ele andar, seja parado, não interessa. As despesas que eu, por norma, conto sempre, seja para ter um carro para andar ao fim de semana, seja para ter um carro de track day, enfim, não contabilizando os gastos do carro, contabilizando aquelas coisas normais que não pode faltar a um carro, mesmo tanto parado ou a andar, essas despesas certinhas. Ora, eu como acabei de receber o material para fazer a revisão e acabei de receber aqui no meu e-mail a folhinha para pagar o seguro anual, creio termos aqui os ingredientes necessários para abordar esse tema. Como vocês sabem, o meu Honda antigamente era o meu carro dia-a-dia, hoje como tenho mais carros, tenho mais temas, o carro acaba por andar muito pouco. Contudo, eu tento mudar o óleo sempre nem chego a fazer os 10 mil, tenho de fazer ali 8 em 8. Quando não faço os 8 mil, eu deveria mudar o óleo uma vez por ano. É o que a malta recomenda, pá, por ano pelo menos muda o óleo. Vou ser sincero, não tenho feito isso. Como método de material na minha opinião, bom, óleos bons às vezes deixo chegar aos dois aninhos às vezes erro meu, falha minha até deixo chegar um bocadinho mais mas agora está na altura de mudar o óleo, eu creio que mudei o óleo a última vez, deve estar para ir a fazer dois aninhos mais coisa menos coisa. O carro fez cerca de 6 mil quilómetros 6, 7 mil, portanto está quase a bater nos 8 está quase a bater nos 2 anos. Tenho aqui o material já para fazer a revisão eu fiz aqui uma cabulazinha porque este material veio juntamente com o do .gt, então eu fiz aqui uma cabulazinha para a gente não se perder ora, eu por ano mudo sempre. Filtro de combustível e temos aqui 12 euros e 6 cêntimos também, como vais mudar o óleo, mudamos o filtro de óleo e temos aqui mais 6 euros, barato não custa nada. Agora, o óleo eu tenho usado o Likimoli 1060, antigamente usava o móvil, agora tenho usado mais o Likimoli e este óleo custa 40 euros, também é entre 40 e 45, às vezes conseguimos apanhar ali promoções, ele fica ali a 38, portanto também é um bom óleo, tenho porrada com fartura track days com onda, também já fiz alemanhas, zero zero stress. Agora, quero vos falar destas velas. Estas velas eu tento mudar pelo menos uma vez por ano porquê? E ora, se não fazes assim também tantos quilómetros, porquê é que mudas umas velas por ano? Malta, o carro quando anda, basicamente é a fundo é sempre a derreter a peça e por acaso eu acho que na última revisão eu nem mudei as velas porque tinha-as mudado há bastante há muito pouco tempo então na última, creio que a última revisão eu não mudei e tinha muito, muito pouco tempo e agora vou mudar. Agora, a curiosidade que eu estava a dizer nestas velas eu comprava antigamente estas velas na Tegua e estas velas sempre me saíram entre 100 e 120 euros mais coisa menos coisa oxe, lá vão ali o preço porque eu não as conseguia arranjar cá. Poderia estar a ir a sítios errados poderia, poderia não conseguia achar cá e na altura eu sempre usei estas velas e na altura eu nem sequer fazia YouTube nem sequer trabalhava com autoparto. A casa de peças onde eu ia não tinha estas velas então eu mandava vídeo de fora. Agora, a autoparto já tem estas velas a referência é IFR7G-11KPS vou-vos mostrar aqui são umas Laser Iridrium e elas na autoparto custam 80 euros é menos 20 e tal euros do que eu comprava na Tegua e chega de um dia para o outro às vezes na Tegua demorava ali uma semanita praticamente porque os homens não tinham stock. há uma curiosidade no filtro de gasolina este aqui não é um filtro de gasolina onda eu vou deixar estas referências todas na descrição mas este é um filtro de gasolina Nissan porquê? porque na altura quando montámos o K20 e tal este foi um filtro que acentou lá mesmo bem devido ao espaço que a gente ali precisava não conseguimos usar o sistema original e adaptámos este filtro Nissan tem funcionado bem até agora vai voltar para lá outro filtro Nissan agora o seguro seguro temos aqui 84 euros eu já fiz vídeo do seguro mas volto a relembrar o seguro foi feito na Vitorinos eles têm a modalidade clássica pré-clássica etc eu tenho a vertente pré-clássica com vidros com assistência em viagens e custam 84 euros por ano agora vamos lá ao somatório da despesa ora velas 80 filtro de óleo 6 não vou usar aqui os cêntimos filtro de gasolina 12 ora o óleo 40 e o seguro 84 temos aqui 222 euros mais ou menos por ano para termos um carrinho para andar ao fim de semana vamos dividir aqui isto por 12 dá aproximadamente 18 euros e 50 cêntimos por mês para termos uma revisão por ano o seguro em dia aqui as velasinhas tudo certinho uma vez por ano esta é a despesa que vos dá mensalmente 18 euros e 50 cêntimos aqui claro hoje tem que somar a gasolina que gastar e o desgaste que o carro tiver pronto etc estamos a falar aqui o básico vá o básico e o corriqueiro para ter um carro de hobby ok bem malta espero que tenham curtido este tema eu por acaso curti achei um tema interessante porque há malta que quer ter um carro deste para andar ao fim de semana e tem algumas dúvidas quanto é que custa o seguro quanto é que custa uma manutenção pá a manutenção e o seguro nestes carros não é muito dinheiro pois depende é quanto mais quilómetros vocês andarem mais desgaste ele vai ter mais revisões vão ter que fazer no meu caso o meu Honda é uma revisão por ano uma revisão de 2 em 2 anos o seguro é que tem que ser anual falta aqui também a inspeção que é mais 30 e qualquer coisa mas isso são coisas que vocês vão aos sites e veem eu estou a usar aqui exemplos do meu carro do meu seguro das condições do meu seguro e das peças que eu uso para a revisão do meu carro o resto do que é geral é geral acho que não vale a pena estar aqui a abordar malta se quiserem que eu faça este tema com outro carro que eu tenha por exemplo do Toledo do Ibiza do .gt digam-me aí nos comentários eu acho estes temas fixos porque o que envolve guitar a gente é sempre saber o quanto é que vai gastar não é? fiquem bem comentem aí qualquer coisa para eu responder para a gente ter aqui um teto a teto e trocarmos aqui umas ideias um grande abraço ah eu na descrição vou deixar a referência destas peças acho interessante ter na descrição principalmente estas velas malta estas velas laser e iridium confirmem as compatibilidades com o vosso setup mas estas velas são do caraças são do caraças muito 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 boas foi as velas que eu usei tanto no meu onda turbo como no meu compressor e o carro pega sempre à maneira às vezes a gente usa ali umas velas que elas a pegar o carro a pegar fica ali um bocadinho não é? até dão ali umas voltas ali a mais e estas velas impecável adoro estas velas gosto mesmo bastante fiquem bem malta um grande abraço e um grande gás